Nós estamos lendo, do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 9. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve, de forma alguma, usar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Significado. Já discutimos que o serviço devocional puro ao Senhor é, automaticamente, seguido de conhecimento perfeito e desapego da existência material. Mas há outros que consideram que todos os tipos de diferentes deveres ocupacionais, incluindo os da religião, destinam-se ao ganho material. A tendência geral de qualquer homem comum, em qualquer parte do mundo, é ganhar algum lucro material em troca de serviços religiosos ou quaisquer outros deveres ocupacionais. Mesmo nas literaturas védicas, para todos os tipos de execuções religiosas, se oferece uma sedução de ganho material. E a maioria das pessoas sente-se atraída por tais seduções ou bênçãos da religiosidade. Por que são esses, assim chamados, homens de religião, seduzidos pelo ganho material? Porque o ganho material pode capacita-los a satisfazer desejos, os quais, por sua vez, satisfazem o gozo dos sentidos. Este ciclo de deveres ocupacionais inclui, assim chamada, a religiosidade seguida de ganho material, e o ganho material seguido de satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados. Mas na declaração de Suta Goswami, bem como pelo veredito do Srimad Bhagavatam, isto é anulado por este shloka. Não devemos nos dedicar a nenhum tipo de serviço ocupacional, visando apenas o ganho material. Tampouco deve o ganho material ser utilizado para o gozo dos sentidos. A seguir se descreve como deve ser utilizado o ganho material. Verso 10 Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Significado A civilização material, completamente desorientada, está erroneamente voltada para a satisfação dos desejos no gozo dos sentidos. Nessa civilização e em todas as esferas de vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filantropia e, por fim, na religião, ou O mesmo na salvação, o mesmo matiz de gozo dos sentidos está cada vez mais predominante. No campo da política, os líderes dos homens lutam uns com os outros para a satisfação pessoal dos sentidos. Os eleitores adoram os assim chamados líderes apenas quando lhes prometem gozo dos sentidos. Logo que os eleitores ficam insatisfeitos em sua própria satisfação dos sentidos, eles destronam os líderes. Os líderes vão sempre desapontar os eleitores, por não satisfazerem os sentidos destes. O mesmo é aplicável a todos os outros campos. Ninguém leva os problemas da vida a sério. Mesmo aqueles que estão no caminho da salvação desejam tornar-se unos com a verdade absoluta e desejam cometer suicídio espiritual em troca de gozo dos sentidos. Mas o Bhagavatam diz que não devemos viver para o gozo dos sentidos. Devemos satisfazer os sentidos apenas o quanto seja necessário para a autopreservação e não para o gozo dos sentidos. Porque o corpo é feito de sentidos que também necessitam de certa quantidade de satisfação. Há orientações regulativas para a satisfação desses sentidos. Mas os sentidos não são destinados ao desfrute irrestrito. Por exemplo, o casamento ou a combinação do homem com a mulher é necessário para procriar, mas não se destina ao desfrute dos sentidos. Na ausência da restrição voluntária, faz-se propaganda de planejamento familiar. Mas os homens tolos não sabem que o planejamento familiar funciona automaticamente tão logo haja busca da verdade absoluta. Os que buscam a verdade absoluta nunca se deixam seduzir por ocupações necessárias no gozo dos sentidos. Porque os estudantes sérios que buscam a verdade absoluta estão sempre sobrecarregados com o trabalho de pesquisa a verdade. Em cada esfera da vida, portanto, a meta última tem que ser a busca da verdade absoluta. E este tipo de ocupação nos fará felizes, porque estaremos menos ocupados em variedades de gozo dos sentidos. A seguir, se explica o que é esta verdade absoluta. Verso 11 Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não-dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Significado A verdade absoluta é tanto sujeito quanto objeto, e não há diferença qualitativa nisso. Portanto, Brahman, Paramatma e Bhagavan são qualitativamente a mesma coisa. A mesma substância é realizada como Brahman em pessoal, pelos estudantes dos Upanishads, como Paramatma localizado pelos Iranyagarbas ou Yogis, e como Bhagavan pelos Devotos. Em outras palavras, Bhagavan, ou a personalidade de Deus, é a última palavra da verdade absoluta. Paramatma é a representação parcial da personalidade de Deus. E o Brahman em pessoal é a resplandecente refugência da personalidade de Deus. Assim como os raios do Sol, ou são para o Deus do Sol. Os estudantes pouco inteligentes, de qualquer uma das escolas acima, às vezes argumentam em favor de sua respectiva realização. Mas aqueles que são perfeitos videntes da verdade absoluta, sabem que os três aspectos acima mencionados da verdade absoluta única, não são mais que diferentes perspectivas vistas de diferentes ângulos. Como se explica no primeiro shloka do primeiro capítulo do Bhagavatam, a verdade suprema é autossuficiente, plena de conhecimento e livre da ilusão, da relatividade. No mundo relativo, o conhecedor é diferente do conhecido. Mas na verdade absoluta, tanto o conhecedor quanto o conhecido são a mesma coisa. No mundo relativo, o conhecedor é o espírito vivo, ou energia superior, ao passo que o conhecido é a matéria inerte, ou energia inferior. Portanto, há uma dualidade de energia inferior e energia superior, ao passo que no reino absoluto, tanto o conhecedor quanto o conhecido pertencem à mesma energia superior. Há três tipos de energias do energético supremo. Não há diferença entre a energia e o energético, mas há uma diferença na qualidade das energias. O reino absoluto e as entidades vivas são da mesma energia superior. O mundo material, porém, é a energia inferior. O ser vivo, em contato com a energia inferior, fica iludido, pensando pertencer à energia inferior. Portanto, há o sentido de relatividade no mundo material. No absoluto, não há tal sentido de diferença entre o conhecedor e o conhecido. E por isso, tudo ali é absoluto. Verso 12 O estudante ou sábio, seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende esta verdade absoluta, prestando serviço devocional, de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Significado A verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor, Vasudev, ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. Brahman é sua refugência corpórea transcendental e Paramatma é sua representação parcial. Assim, as compreensões Brahman e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há quatro diferentes tipos de seres humanos. Os Karmis, os Gyanis, os Yogis e os Devotos. Os Karmis são materialistas, ao passo que os outros três são transcendentais. Os transcendentalistas de primeira classe são os Devotos que realizam a Pessoa Suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a porção plenária da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma no Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a Pessoa Suprema é realizada através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Assim como as realizações Brahman e Paramatma são realizações imperfeitas da verdade absoluta, Da mesma forma, os meios de realizar Brahman e Paramatma, isto é, os caminhos de Jnana e Yoga, são também meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinado com o desapego do contato com a matéria, e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti, é o único método perfeito pelo qual o estudante seriamente inquisitivo pode realizar a verdade absoluta. O serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há três classes de devotos, a saber, os de primeira, segunda e terceira classes. Os devotos de terceira classe, ou os neófitos, que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a Deidade no Templo, são chamados devotos materiais. Os devotos materiais são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental. Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição de serviço devocional material à posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar quatro princípios na linha devocional, a saber, a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar, pelo menos, ao estágio de devoto de segunda classe e tornar-nos, assim, elegíveis para conhecer a verdade absoluta. Um devoto de terceira classe, portanto, tem de receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas do Bhagavata. O Bhagavata, número um, é a personalidade estabelecida do devoto. E o outro, Bhagavatam, é a mensagem do Supremo. O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha vida recitando o Bhagavatam. Tal devoto tem que ser um representante de Shukadeva Gosfami, como Suta Gosfami, e tem que pregar o culto do serviço devocional para o completo benefício de todos. Um devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer seus sentidos. Esta espécie de ouvir e cantar estraga tudo, de modo que devemos ter muito cuidado com este processo defeituoso. As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam, são indubitavelmente temas transcendentais. Mas mesmo que o sejam, tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional, que as estraga, assim como a serpente estraga o leite, com o simples toque de sua língua. Um devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica, como os Upanishads, o Vedanta e outras literaturas legadas pelos Gosvamis ou autoridades anteriores, para o benefício de seu progresso. E, sem ouvir e seguir as instruções, o show de serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades de Shruti, Shriti, Purana ou Pancharatra, a exibição de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Um devoto não autorizado não deve, de forma alguma, ser reconhecido como um devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens das literaturas védicas, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade de Deus dentro de nós mesmos. Isso chama-se Samadhi. Verso 13 Ó melhor entre os duas vezes nascidos! Conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Significado A sociedade humana em todo o mundo divide-se em quatro castas e quatro ordens da vida. As quatro castas são a casta inteligente, a casta marcial, a casta produtiva e a casta trabalhadora. Estas castas são classificadas em termos do trabalho e da qualificação de cada pessoa e não do nascimento. Há ainda as quatro ordens de vida, a saber, a vida de estudante, a vida familiar, a vida retirada e a vida devocional. Para o próprio interesse da sociedade humana, deve haver tais divisões de vida, senão nenhuma instituição social poderá crescer em estado saudável. E para cada uma das acima mencionadas divisões de vida, a meta tem de ser satisfazer a autoridade suprema da personalidade de Deus. Esta função institucional da sociedade humana é conhecida como o sistema de Varnashramadharma, que é inteiramente natural para a vida civilizada. A instituição Varnashramadharma é estruturada para capacitar-nos a compreender a verdade absoluta. Não se destina ao predomínio artificial de uma casta sobre outra. Quando o objetivo da vida humana, isto é, a compreensão da verdade absoluta, não é atingido em decorrência de demasiado apego a indriapriti ou gozo dos sentidos, como já se discutiu aqui anteriormente. A instituição do Varnashrama é utilizada por homens egoístas para impor um predomínio artificial sobre a parte mais fraca. Na Kali Yuga ou na Era das Desavenças, o predomínio artificial já é comum, mas a seção das pessoas mais sensatas sabe muito bem que a divisão comum em castas e ordens de vida destina-se a um convívio social e tranquilo e a pensamentos elevados de autorealização e a nenhum outro propósito. Aqui, a afirmação do Bhagavatam é que a meta máxima da vida ou a perfeição mais elevada da instituição Varnashrama Dharma é cooperar conjuntamente para a satisfação do Senhor Supremo. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita 4, 13. Verso 14 Portanto, com incansável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. significado. Se compreender a verdade absoluta é a meta última da vida, isto deve ser executado incansavelmente. Em qualquer uma das castas e ordens da vida acima mencionadas, os quatro processos a saber, glorificar, ouvir, lembrar-se e adorar são ocupações gerais. Sem estes princípios de vida, não se pode existir. As atividades das entidades vivas envolvem ocupações nestes quatro diferentes princípios de vida. Especialmente na sociedade moderna, todas as atividades são mais ou menos dependentes de ouvir e glorificar. Na sociedade humana, qualquer homem, de qualquer status social, torna-se famoso em pouquíssimo tempo, se é verdadeira ou falsamente glorificado nos jornais diários. Às vezes, os líderes políticos de um partido particular são também exaltados pela propaganda da imprensa e por tal método de glorificação, um homem insignificante torna-se homem importante sem demora. Porém, essa propaganda através da falsa glorificação de uma pessoa incompetente não pode produzir nenhum bem, nem para aquele homem em particular, nem para a sociedade. pode ser que haja algumas reações temporárias a tal propaganda, mas não há efeitos permanentes. Portanto, essas atividades são mera perda de tempo. O verdadeiro objeto de glorificação é a suprema personalidade de Deus, que criou todas as coisas manifestas para nós. Temos amplamente discutido este fato desde o início do shloka Janmadi Asya deste Bhagavatam. A tendência a glorificar os demais ou ouvir os demais deve voltar-se para o verdadeiro objeto de glorificação, o Ser Supremo. E isto trará felicidade. Verso 15 Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário, karma, lembrando-se da personalidade de Deus, quem, portanto, não dará ouvidos à sua mensagem. Significado o contato da centelha espiritual com os elementos materiais cria um nó que deve ser cortado caso desejemos nos libertar das ações e reações do trabalho frutivo. Liberação significa libertar-se do ciclo de trabalho causador de reação. Esta liberação automaticamente sucede para aquele que constantemente se lembra dos passatempos transcendentais da personalidade de Deus. Isto porque todas as atividades do Senhor Supremo, sua Lila, são transcendentais aos modos da energia material. São atividades espirituais todo atrativas e, portanto, o constante contato com as atividades espirituais do Senhor Supremo gradualmente espiritualiza a alma condicionada e, por fim, rompe um nó do cativeiro material. O libertar-se do cativeiro material é, portanto, um subproduto do serviço devocional. O alcance do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a liberação. tal conhecimento deve ser revestido de serviço devocional para que, por fim, apenas o serviço devocional predomine. Então, a liberação torna-se possível. Mesmo o trabalho causador de reação dos trabalhadores frutivos pode levar à liberação quando é revestido de serviço devocional. Karma revestido de serviço devocional chama-se Karma Yoga. De modo semelhante, conhecimento empírico revestido de serviço devocional chama-se Jnana Yoga. Porém, a Bhakti Yoga pura é independente de Karma e de Jnana porque ela por si só pode não apenas nos conceder liberação da vida condicionada mas também outorgar-nos o serviço transcendental ao Senhor. Portanto, qualquer homem sensato que esteja acima da média de homens com pobre fundo de conhecimento deve constantemente lembrar-se da personalidade de Deus através de ouvir sobre ele glorificá-lo lembrá-lo e adorá-lo sempre sem cessar. Este é o caminho perfeito do serviço devocional. Os Gosvamis de Vrindavan que foram autorizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu a pregar o culto Bhakti seguiram rigidamente esta regra e produziram vastíssima literatura de ciência transcendental para nosso benefício. Eles traçaram caminhos para todas as classes de homens em termos as diferentes castas e ordens de vida seguindo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam e outras escrituras autênticas semelhantes. Verso 16 Ó sábios duas vezes nascidos servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios presta-se um grande serviço. Através de tal serviço obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudev. Significado A vida condicionada do ser vivo é causada por sua revolta contra o Senhor. Há homens chamados Deva ou seres vivos divinos e há homens chamados Asuras ou demônios que são contra a autoridade do Senhor Supremo. No Bhagavad Gita 16º capítulo dá-se uma vívida descrição dos Asuras na qual se diz que os Asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância vida após vida e assim deslizam até formas animais inferiores e ficam desprovidos de informação da verdade absoluta a personalidade de Deus. Estes Asuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor em diferentes países de acordo com a vontade suprema. Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor e quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo eles são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor como filhos do Senhor como servos do Senhor ou companheiros do Senhor mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus essa é uma blasfêmia declarada pelos Asuras cujos seguidores demoníacos também aceitam farsantes como Deus ou suas encarnações nas escrituras reveladas há informação definida sobre a encarnação de Deus ninguém deve ser aceito como Deus ou encarnação de Deus a menos que seja confirmado pelas escrituras reveladas os servos de Deus devem ser respeitados como Deus pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo esses servos de Deus são denominados Mahatmas ou Tirthas e pregam de acordo com o tempo e o lugar particulares os servos de Deus exortam as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor eles não toleram de forma alguma ser chamados de Deus Sri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus de acordo com a indicação das escrituras reveladas mas ele representou o papel de um devoto as pessoas que sabiam que ele era Deus chamavam-no de Deus mas ele tampava os ouvidos com a mão e cantava o nome do Senhor Vishnu ele protestava vigorosamente contra ser chamado de Deus embora indubitavelmente fosse o próprio Deus o Senhor comporta-se assim para prevenir-nos contra os homens inescrupulosos que sendem prazer em ser chamados de Deus os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus e as pessoas inteligentes devem cooperar com eles sob todos os aspectos servindo-se ao servo de Deus pode-se comprazer a Deus mais do que servindo diretamente ao Senhor o Senhor fica mais satisfeito quando vê que seus servos são devidamente respeitados porque tais servos arriscam tudo para o serviço ao Senhor e por isso são muito queridos pelo Senhor o Senhor declara no Bhagavad Gita 18 69 que ninguém é mais querido por ele do que aquele que arrisca tudo para pregar sua glória servindo-se aos servos do Senhor gradualmente obtém-se as qualidades desses servos tornando-se assim qualificado para ouvir as glórias de Deus a avidez por ouvir sobre Deus é a primeira qualificação de um devoto elegível para entrar no reino de Deus e a a a a a